Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E bom, hoje é o primeiro dia do ano, então primeiro de tudo Eu quero desejar um ótimo ano pra todo mundo, que 2022 seja abençoado pra geral E eu tô postando esse vídeo aqui com a webcam por dois motivos Um deles é porque é o primeiro dia do ano, acho que seria legal E também porque eu quero mostrar essa camisa pra vocês Olhem só que camisa linda que eu mandei fazer Não sei se vai dar pra me ouvir muito bem, porque eu tô um pouco longe do Mickey, mas enfim Eu mandei fazer uma camisa do Fortnite pra usar na virada do ano, mano Sim, usei essa camisa aqui no V1, olhem só que coisa bonita O Peixoto, ó, segurando a bandeira de Feliz 2022 Eu até coloquei alguns fogos de artifício, né, por trás ali Mano, ficou muito da hora essa camisa É, eu mandei fazer essa camisa pra usar na virada do ano Eu sou um pouco doente da cabeça? Talvez Mas eu achei bem legal, né, queria representar aqui a comunidade do Fortnite E tipo assim, eu até cheguei a postar uma foto, né, no meu Insta utilizando essa camisa Eu não sou de postar muita foto, mas essa camisa mereceu, né, vamos combinar Ficou muito da hora, né, eu queria mostrar pra vocês Mas enfim, mano, nesse vídeo aqui eu vou comentar os piores momentos do Fortnite em 2021, beleza? No ano passado Porque falar dos melhores momentos não tem tanta graça Acho que falar dos piores momentos, das piores coisas que chegaram, aconteceram no jogo Eu acho que é mais da hora, né, pra compartilhar aqui com vocês Então bora lá, mano, separei aqui no meu bloco de notas Vou começar então, né, falando sobre a famosa treta, né, entre a Epic Games e a Apple Começou lá em 2020, né, inclusive Só que no ano passado, mano, aconteceu uma parada muito negativa, né Deu a decisão final e a Epic Games perdeu, né, contra a Apple Aí, né, no caso e tudo mais Então o pessoal, né, que joga em dispositivo móvel, né, no iOS mais especificamente Não vai conseguir baixar a Fortnite Pelo menos não em breve, né Tipo, a Apple até comentou, né, que eles podem sim, né, liberar o Fortnite na App Store Mas só se a Epic Games concordar com as regras deles, né Já que a Epic perdeu Então, nesse caso, a Apple, né, não vai ceder aí pra Epic Games, né A menos que a Epic, né, aceite as regras da Apple Pode ser que algum dia isso aconteça, né A Epic Games acabe cedendo, né, e coloque o Fortnite de volta, né Nas condições da Apple Mas, né, foi uma notícia muito triste que a Apple, né, realmente ganhou esse caso Eu falo notícia triste, né, por conta em relação ao Fortnite Eu sei que muita gente ficou do lado da Apple nisso Mas em relação ao Fortnite Foi uma parada bem negativa, né Porque o jogo ficou indisponível já lá em 2020, em agosto, se não me engano Na terceira temporada do capítulo 2 E nunca mais voltou, né Quem, tipo, tinha Fortnite baixado num dispositivo iOS naquela época Ainda tá jogando a terceira temporada do capítulo 2 Porque o jogo não teve atualização depois disso E claro, né, que hoje em dia, né, desde de agosto de 2020, né Não tá mais disponível pra baixar Mas, enfim, né, é uma parada negativa, né, que no ano passado Aí, né, teve a decisão do caso E a Epic Games acabou perdendo Bom, outro ponto bem negativo do ano passado Foi a remoção das skins de heróis no modo Arena Tipo assim, mano, eu tô falando isso, né Claro que isso aqui já foi resolvido Só que ficou um bom tempo, tá ligado Tipo, as skins de heróis foram lançadas Muita gente comprou, né, você podia personalizar Colocar as cores que você gostava Só que colocando, né, o traje todo preto Ou todo branco Tinha certa vantagem, né Em momentos ali da partida Quando tava, sei lá, de noite O traje todo preto do herói, né Ficava muito bem camuflado Ali em áreas escuras Traje todo branco, né, também se camuflava Aí nas paredes e tudo mais Então a Epic Games, né, removeu os heróis ali por um tempo No modo Arena, né Pra corrigir isso aí Só que ficou, tipo, corrigindo e voltando Corrigindo e voltando Um negócio muito chato, tá ligado Eu não tenho as skins de heróis Então eu não sofri com isso Mas eu sei que muita gente gosta das skins E não podia jogar modo Arena com elas, né Durante muito tempo E, mano, isso é um negócio muito ruim, tá ligado Porque, imagina só você comprar uma skin Que você gosta muito E não poder jogar o modo Arena Só o modo casual Claro que a Epic Games, né Acabou liberando ali um reembolso, né Pro pessoal poder pegar os debugs de volta, né Caso eu queria Só que mesmo assim, acho que não compensa, né Se você gostou da skin Tipo, realmente foi um negócio muito ruim, né A Epic Games não ter dado um jeito, né Mais rápido ou até antecipado em relação a isso, né Prevenindo aí a galera de fazer as combinações Apelonas dos heróis, né Porque as skins ficaram muito tempo, né Indisponíveis aí no modo Arena Achei um negócio bem negativo mesmo Bom, o terceiro ponto, né Negativo, um dos piores momentos do ano passado Foi o lançamento da skin do Neymar Sendo a skin secreta da sexta temporada Por que eu tô falando isso? Eu não falo isso porque eu não gostei do Neymar Eu gostei muito da skin, pra falar a verdade Tanto do estilo de jogador, né Como também do estilo de Puma Que a Epic Games colocou, né Pra combinar com o tema lá da temporada primal Só que gerou muita polêmica na comunidade no geral Principalmente na gringa Aqui no Brasil A gente não falou muito sobre isso, né Porque o Neymar é brasileiro Então a maioria das pessoas gostaram De ter um BR representando aí no jogo Só que fora do Brasil, mano Foi muito discutido isso aí Foi uma polêmica gigante No Reddit Muita gente não gostou do Neymar Odiou a skin secreta Falando que não combinava, né Tipo, é sério O Neymar foi muito rejeitado Aí pela comunidade no geral A gente aqui no Brasil, né Talvez não percebeu isso Porque a gente tá meio que numa bolha Aqui na comunidade BR Mas quem, né Notou os comentários lá na gringa Com certeza percebeu Que foi uma skin bem rejeitada Por isso eu coloquei aqui Só que mesmo assim Foi uma das skins mais utilizadas No ano passado, né Como eu falei pra vocês Aí no vídeo postado ontem Então a galera, tipo, reclamou Mas usou ao mesmo tempo, né O que não faz o menor sentido Mas enfim Outro ponto negativo do ano passado Foi um momento, né Realmente bem triste, mano Muito, muito ruim Que foi no trailer da Crise Zero No evento Crise Zero Que teve a morte do Bananão, mano Naquela famosa cena, né Que mostra aí várias lutas de personagens Que eu achei sensacional A gente tem um momento, né Que o Bananão, a cena pra gente Tá nos cumprimentando bem fofinho E ele é explodido, mano Sim, ele explode, né O Ryu simplesmente eliminou o Bananão, né Que bom que o Ryu logo depois O karma instantâneo Porque ele acabou se ferrando logo em seguida Depois disso Mas enfim É um momento muito triste Foi o Bananão, né Ter sido explodido Ali no trailer da Crise Zero Em 2020 Teve uma parada muito ruim, né Com o Miausco Que ele foi roubado pelo Deadpool, né Ele ficou chorando no mapa E no ano passado, né Teve o Bananão sendo explodido nesse trailer Foi um momento bem triste mesmo Mas enfim, menos continuando aqui a lista Outra parada que eu separei Foi o Baú Cósmico Que foi lançado na sétima temporada Que também era um pouco chato, né Vamos combinar Tipo, eles colocaram, né Um baú que você só podia abrir No modo duplas ou esquadrão, né Com o seu time Beleza Até que é uma ideia legal Só que Demorava muito pra abrir E uma coisa que deixou esse baú Muito mais chato Foi a questão dos artefatos alienígenas Tá ligado? Que você só podia, né Coletar nesse baú Ou também, né Espalhado no mapa Só que pra você, né Pegar todos os estilos do Quimera Você tinha que abrir, né Os baús cósmicos Então Deixou a galera muito enjoada Desse baú, né A ideia em si, como eu falei Não era ruim Mas por conta dos artefatos Acabou ficando chato, tá ligado? Então na minha opinião Também não foi, né Um negócio muito agradável Que a Epic Games acabou lançando No ano passado A mesma coisa com as lhamas Eu também coloquei as lhamas aqui O novo tipo de lhamas, né Que a Epic Games colocou no jogo Que ela anda, né Ela sai correndo Quando você chegar perto Se eu não me engano, né Foi lançado no início do ano Eu não lembro em qual temporada específico Mas a lhama, né Que corre Não deixou a galera também Muito feliz Porque ficou muito mais difícil Da gente pegar o loot da lhama, né Você tinha que cercar ela, né Conseguir eliminar E também não é tão fácil Eliminar a lhama Quando ela tá correndo Só assim, né Você consegue todo o loot E eu particularmente gostei, né Apesar de ficar mais difícil Eu achei mais divertido Mais a cara do Fortnite, né Ter a lhama ali correndo Só que no modo geral, né Muita gente reclamou Principalmente a galera Que joga modo arena Fica mais chato De pegar a lhama Eu entendo isso e tudo mais Então eu coloquei aqui na lista, né Como eu falei A minha opinião particular Eu até gostei dessa mudança Mas como muita gente não gostou É claro, né Que eu tinha que colocar aqui também Outra parada que eu separei aqui, manos Foi um momento que eu também achei Que foi ruim, né Pro parte da Epic Games, né Em específico Que eles não lançaram o trailer Do Superman O Superman, né Foi a skin extra aí A skin secreta, enfim Da temporada 7, né Tudo a ver com o tema da temporada, né Afinal É um tema alienígena O Superman ali É uma grande parceria da DC Com o Epic Games Só que a Epic simplesmente Não fez um trailer Pro Superman, mano O que não faz o menor sentido Tipo um dos heróis, né Se não o herói Mais famoso, né Da DC, né Ele chegou no jogo, né O Batman, por exemplo Teve a ver com os HQs Teve muitos trailers A gente também, né Teve a chegada Ali no do Deadpool Com o trailer O Neymar teve trailer O Predador teve trailer Que também foi skin secreta Mas por que diabos O Superman não teve? Pra mim não fez O menor sentido Ele merecia com certeza Mesmo se ele fosse Uma skin de loja normal Eu acho que o Superman Merecia um trailer Vocês não concordam? E ele não teve Mesmo sendo skin secreta Acho que a Epic Games vacilou Né Deveria ter colocado um trailer Acho que a DC, né Ficou aí enchendo o saco Da época e depois disso, né Tenho certeza Mas então é isso, galera Eu separei aqui Em alguns momentos Se eu esqueci de algum Eu já peço desculpas Porque eu tentei lembrar De todos aí, né Momentos ruins aí Do jogo no ano passado Envolvendo Fortnite Então eu separei Todos esses aqui Se você se lembra, né De outra coisa ruim Também lançada no jogo Que a comunidade não gostou, né Que foi bem rejeitada Não ia ficar à vontade Pra comentar aí embaixo também, né Caso eu tenha esquecido, beleza? E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também, né Dá like aí Por conta dessa camisa do Peixoto, né Pra falar a real Camisa bonitinha, né Peixoto Desejando aí um feliz novo Pra todo mundo Como falei, né Postei uma foto Usando essa camisa Porque ela mereceu, mano Ela mereceu Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui